Fim de ano e os shoppings tentam conquistar cada vez mais clientes apostando em novidades. Além da tradicional decoração natalina, tem até um voo virtual de balão. Vamos ver. Espírito natalino, decoração ok e as crianças já no clima. No meio do Goiânia Shopping, uma vila do Papai Noel foi montada com várias atrações. A Lívia tem seis anos e aproveitou o passeio no local já para fazer seu pedido. O que você está fazendo aí? Uma cartinha para o Papai Noel. Uma cartinha para o Papai Noel? E o que você está escrevendo para ele? Que eu quero uma Barbie no Natal. Já a Ana Júlia aproveitou e fez o pedido de presente diretamente para o bom velhinho. O que você pediu? Uns cachorrinhos da Júlia pequenos. E bem aqui no meio do shopping é possível também fazer um voo, simular um voo virtual de balão. A gente pode ver que a estrutura já está montada aqui e daqui de dentro desse balaio as crianças vão ter uma experiência assim sensacional. Eu não sou criança, já passei um pouquinho, mas também vão me dar esse gostinho de experimentar, né? A Vitória que vai me ajudar. Esse é o mundo da realidade virtual. Estou enxergando. E a tarefa é muito bacana. Na atividade interativa, as crianças entregam os presentes de Natal com o Papai Noel. Os irmãos Marcelo e Isabel gostaram da experiência. E o que você viu? Papai Noel. O que você estava fazendo lá com ele? Entregando presente. Quem gostou ainda mais foi a mãe deles. Ainda bem que aqui é tudo gratuito, né? É bom por isso. Vale a pena. Vale a pena. E é exatamente isso. As atrações de Natal do Goiânia Shopping são de graça e estão disponíveis durante todo o horário de funcionamento do local. O Papai Noel está esperando vocês. Venham aqui se divertir e vejam o Papai Noel. Venham tirar uma fotografia junto com o Papai Noel e um Feliz Natal para vocês. Atenção de Natal do Goiânia Shopping e um Feliz Natal para você. Obrigado.